Pessoal, o Dicas de Vitória temporada 1 está chegando ao final, com o tema Liderança Positiva. Você está gostando? Se você estiver gostando, deixe-me saber, comente, dê sugestões, porque já começamos a gravar a segunda temporada. E sabe qual o tema? Motivação e Performance. Gostou? Não sei se você precisa aumentar a motivação, a performance sua e do seu time. Se você gostou, segunda temporada, Dicas de Vitória, Motivação e Performance.